Resistente, tá bom? Ele contém 58 unidades, então dá para fazer aí 58 máscaras, tá bom? Vamos lá, vou tirar aqui um papel toalha para a gente estar fazendo nossa máscara. Bom, o que é que nós vamos usar para fazer nossa máscara? O papel toalha, uma régua, uma régua normal, comum, uma régua de escola, né? De 30 centímetros, duas ligas e um grampeador. Vamos lá, vamos pegar a liga e a nossa régua? Nós vamos esticar a nossa liga, passando ela dentro da régua aqui. Vocês viram como é que ficava, certo? Então assim, nós vamos pegar um lado da nossa régua com a parte da liga, nós vamos dobrar o nosso papel toalha em volta da liga e vamos pegar o nosso grampeador e vir grampiando aonde nós dobramos em volta da liga, certo? Um lado já está concluído, como vocês podem ver, né? Agora nós vamos fazer o outro lado. Novamente, pegamos a liga, esticamos na régua e assim novamente. É, pessoal, a gente dobra novamente aqui na liga em volta e fazemos grampeando, ó. Certo? Vamos tirar, é, opa, peraí, a liga daqui, perdão, que a liga fez voar. Então tá aqui a nossa máscara, tá bom, pessoal? Nossa máscara tá aqui concluída, vou colocar pra vocês verem. Peço que ajudem a divulgar esse vídeo por questão de ajudar o próximo, tá bom, galera? É, tá vendo aí a máscara, ó, ficou legal, dá um fechamento bacana, tá bom? E ajuda a divulgar aí, pra gente se prevenir, vamos compartilhar esse vídeo aí para que nós, tanto eu quanto minha família, a família de vocês, estejam protegidos contra esse vírus que tem matado tanta gente nos outros países e também já aconteceu alguns casos aqui em Brasília, tá bom? Me chamo Anderson, bem-vindo, Portugal, morador de Brasília. Ajude aí a divulgar esse vídeo aí. Tamo junto, vamos vencer mais essa batalha.